Bom dia Será assim E não há mais chances de jardim E como a noite fechada Procurarás outro Mais distante, mais profundo E como a noite fechada E no longe Que eu não sei Tudo que há em tesonais Será a salvação E eu Ficarei sozinho Percorrendo o meu caminho Jardim da sanidade Nunca mais Verão aí o dia Em que era tudo na briga Em que era só minha vera No jardim Vão do lado Fez-me assombra o meu barco A sonhar A sonhar a tua espera Vão do lado Fez-me assombra ao meu lado A sonhar a tua espera